Mérito pro Felipe aí que lembrou de eu considerar louco esse titano bichinho, oh, eterno. Senão eu ia ficar dando louco só de um turno. Ok, minha filha, vai descansar agora, chega de fazer essas missões, você tá com a metade da vida. Que isso? Esse cavaleiro ganha 10% de crítico em ataques corpo a corpo. Horaça do campeão, 8 pontos de vida, quero. Projeto de prata, mais um de dano. Mais um de dano crítico, expurgador, não tem espaço, já tem muito expurgador também. Habilidade automática, virtuoso, quando acerta criticamente o alvo com ataque corpo a corpo, escala de script de chance de ganhar um PA. Vamos levar a espada também. Acho que expurgamento também só, mas eu não quero não. Ah, isso aqui não compensa, só um de dano, o aumento dela, vale a pena. Vou levar só esse daqui, oh. Zane, vou confessar uma coisa, não gostei de Total Warhammer 3, que eu sei de mentir pra mim mesmo. Mas não precisa mentir pra você mesmo não, cara. Tem gente que tá conseguindo se divertir com mods, que nem eu, pelo menos. E tem gente que só vai conseguir se divertir quando vem o mapa combinado, normal, velho. Não fique mal por você não estar se divertindo com o jogo, velho. Uma hora vai ficar bom. Quando lançar o mapa combinado, sangue, aí praticamente todo mundo vai voltar a jogar, velho. Inclusive você, imagina. Steve Magal, vamos colocar pra você... De ganhar armadura seria interessante, velho. Mas vou pegar esse kit e acertar criticamente o AWO depois. Acho que só esse level up que tinha, né. Vamos lá, cutscene. Vamos lá. Ele vem pra você, mestre. O maluco precisa te levar por surpresa. Show me. You have done well, Kate X. I will have vengeance at last. The Carver will not leave this garden alive. No! It appears we are being watched, my lord. Hello, little spy. Tini'st. How they're going? That's it, Carter. Call your minions. You can all wait together. Uhum. Uhum. O cara falou que ia matar ela se ela voltasse. Se ela voltasse. O demônio alerta seu mestre aos nossos planos. Como é isso possível? Eu não tenho certeza. Eu acredito que talvez tenha sido durante o ritual de Sercrista. Cadex tem mantido alguma agência desde que eu entrou a sua mente. Agencia? O que agência? Taunts, murmuras, vozes que eu ignorei. Oh, foi um pouco mais do que isso. Nós apenas nos derrubamos o Supremo Grandmaster para uma morte de uma morte de um? Precisamente. Não, Ektar. Eu só fiz o que eu acredito necessário para avançar a nossa causa. A nossa causa agora? Inquisitor Vakir, com um golpe, você tem feito todos os nossos esforços para servir o objetivo do Caos. Você vai, Commander. Você está certo. Eu nos errei. E aí, rapaz. Ektar, analise. O Inquisitor é o único ser humano com uma compreensão erudita do que nós enfrentamos. Sem ela, nós somos realmente perdidos. E sem o Supremo Grandmaster, nós já perdemos. E aí, rapaz. This act is reckless. The inquisitor's biodiagnostics have not yet totally collapsed. So you would have us follow this traitor until she does? This is too much. Like children. Rationalize. We have all been deceived. Counterproposal. We intervene on the Supreme Grand Master's behalf. Are your logic pathways fried, Dominus? No mortal can navigate their way through the Garden of Nurgle. No mortal? Silence! Your words have done harm enough. Hector! In 987 years, I have not observed a Grey Knight falter in his duty. Yet you fear this? Say your piece, Fakir. It is true. No mortal can find their way to the Garden of Nurgle. But a demon will always return to its master. What? Yes. Cadex has burrowed into my mind. If you were to banish him, I... I might use that connection to track his spirit as it returns past the Veil, back to its master. More conjecture. Support. Archival analysis indicates stellar coordinates can be transmitted via astral telepathy. Both of you now. Que conveniente. Dominus, even if we gamble on the purity of her intentions, this motion barely amounts to a roll of the dice and a prayer. That is all I have left, Hector. But what does the effort cost you? Another demon banished to the warp? What of your baleful edict? Are you so eager to see it fall into the plague gods' hands? The edict will fulfill its purpose. I am a priest of Mars. Sentimentality is for the flesh. If your soul stands at the presence, you have proven yourself stronger than any human I've known. But if you falter in this, even for a moment, I will have no choice but to cut you down. I would ask nothing less of you. Commander, you have led us capably since Agravain's fall, but in this our direction is clear. If we yet have hope to intervene for the sake of the Supreme Grand Master and put an end to this bloom, we have no choice but to pursue it. I see you have maintained your devotion to your Inquisidora, even in this time. I hope I could travel back to before this full hard adventure, then yes. Yes. We should not expect them to take them by surprise. Yes, of course. The Liberdaemonica in your face is bright. It will be the spark that I used to kill the beast and send its essence of its flame back to the moon. It is an emblem of our faith, and in the hands of a Grey Knight, faith is a stronger weapon than the end of the universe. Any mortal blade. Very well. I pray that we will be able to do it soon. Ohi, Filonto. Vamos ver-ca-core. E o nome do Ifrit. Porque aqui nas pesquisas tinha 5 bolas aqui em baixo. Só que foi distribuído né. Então eu acho que a gente não tem que fazer mais. E agora tem esse ritual de Spurgo. Vamo lá. Eu vou mudar a pesquisa aqui. O Inquisidor começa este ritual de droga. Não há uma volta. O Príncipe Demônio o Cadex vai ser lembrado pelo marco. E nós temos que seguir imediatamente se tivermos uma esperança de encontrar nosso caminho para o jardim Nervil E lembrar que o nosso tempo é curto, mas você também deve ser confiante que a nossa força Precisa para o Hector, mas a gente vai de pouca jeito, velho. É o único jeito. A gente tem 30 dias. Confiante eu não estou, mas se ficar enrolando vai ser pior, né? Eita porra, é o Tyrael do Diablo, velho? Eita porra. Será que isso tem o amor? Mói! A CIDADE NO BRASIL Você tem o coração de uma pura vida? Como nossos irmãos devem se preparar para adentrar a distorção? Todos aceitaram que não retornarão, mas que permanecer puros e dirigentes terão alma salva. Muito bem. Ela está longe do exemplo pura do que primeiro abordou o edicto. Trâns humanos de fora do nosso capítulo sucumbiram as próprias fragilidades. A Inquisadora percorre esse caminho. Não estarei em acabar com ela caso a missão seja ameaçada. É a terceira vez que estou falando isso. Mesmo que isso revive memórias de Icônia. Muito bem. Eu espero que estaremos voltando aos Titãs. Ok. Você requer uma trocação de trocação de boxe. Algo a relatar? O que está acontecendo na proclamação não os apraz. Temos picos de energia e interrupções na alimentação em vários decks. Talvez o código impuro de Nurgle tenha infectado alguns espíritos, como eu temei a princípio. Infelizmente, alguns cogitadores terão que ser expurgados para remover a mácula. Meus servos cuidarão disso. Deve se concentrar na sua missão, comandante. O domínio da Inquisidora sobre o Príncipe e o Demônio não funcionou como planejado. Acredito. Se apenas ela tivesse usado os rituais que eu prescribi. Não exatamente. Mas o meu tempo em frente ao Edict fez-me privado a muitos banheiros. Todos seguem rituais e rotinas semelhantes, que eu cataloguei e depurei em um algoritmo para alcançar o máximo de sucesso. O domínio da Inquisidora sobre o Príncipe e o Demônio não funcionou como planejado. Acredito. Continua. Muito bem. Iniciando o ciclo de poder de salvamento. Meu chapéu. Eu queria muito pegar o meu martelo de volta, né Felipe? Você não tinha que levar ele embora. E eu precisava de um suporte para a missão final. A gente pode sair dessa distorção aqui? Seu martelo. Se você morrer não tem martelo não, amigo. Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Pô, eu queria ver o que o cara fez lá no reino de Nerva. Será que vai mostrar? Duas novas missões. Pô, sumiu o negócio aqui de cima, hein? Grande dia, senhores. Sumiu o negócio de cima ali da missão. Vou chegar no detalhe lá, mas vambora. Comandante, conclui os reparos na Algúria. O coro dos prognosticados tá funcionando novamente. Preciso de mais três servidores pra reparar o negócio aqui. Prevendo riscos e tempestades de distorção. Nossa, seria bom, hein? Aqui tá dando servidor. Preciso de servidores. Grimório... Já não vai dar tempo. Dez servidores. A força do Inquisitor ainda continua. Comunicação. Brutal. Brutal. Eu requerir insight into the mission's next phase. Vakir has begun a ritual of banishment. Quando ela está na apex, eu vou purgar o demon. E o Inquisitor vai tentar... A força do Inquisitor vai tentar... ...e a conexão com a sua deslizade... ...como seu departamento... 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 ...e a cervidores. ...como seu departamento. A ordem termina. como se fosse nada na hora que ele tentar executar a menina, e aí não vem ninguém comentando isso, queria só lembrar aqui que acho que a gente devia fazer o machado dela, porque é muito melhor com as nossas espadas, claramente não dá pra fazer nada aqui ainda, velho eu posso ignorar o caminho que tá ali e vir por aqui tipo se eu vier por aqui sobra um tempinho, é que eu queria ignorar essa nave ah velho, que isso cara, jogo, eu nem acabei essa missão ainda vou na outra feliz ali, sai fora assim nem precisava fazer, ah voltou o negócio do Morphus só porque eu tava feliz que tinha saído essa bagaça tava rolando tem nave em todo lugar também não vai dar tempo mais não esse daqui também com certeza não vai dar tempo é que eu tô assim com o casco zoado não quero puxar briga com nave agora caralho, não para de aparecer missão o que que é isso cara só cria da proliferação, só tem uma de portador de semente não sei se que luta aí também, não vou fazer porra nenhuma que a proliferação é chata pra caralho mano tá aparecendo muita coisa velho que que é isso servidores 15 servidores 15, aí eu gosto preciso que portador de semente gosto mais ainda tem duas naves aqui precisar tempo vindo aqui por baixo porque por cima não tem condição não mas não tem não tem não tchau The Edith writhes beneath this pressure. We cannot hold. We must. The ritual is nearly complete. Embrace the grandfather's wisdom, Carter. You see it? We are one. We are number one. And so forever we shall remain. Cadex Ilcarion of Cistermonius, I give myself to you willingly. Finally, take my spirit. Retire! You were right to doubt me, Hector. A demon's essence cannot be tracked past the veil, but mine is now bound to his. Please. I will blaze a path for you to follow. You sacrifice yourself. You are doomed to an eternity of torment. I doomed myself the moment I set foot on this ship. Concord, Mr. Concord. Now, the grandfather calls. I must answer. I am his. I am his. Não serve para ser uma campanha de Nergo não. Nergo gosta de dobrinhas. Será que o Hector vai na última missão? Seria foda. O cara vive falando que ele é foda, hein? Segue-me, Hector, para o deus. Eu te entendo. Esse é o momento de brilhar, cara. Comandante, o purificador irmão começou a transmitir um sinal para o nosso destino. Temos que seguir por uma vez. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Mais uma vez o motor da nave matou o FPS da live. Voltou. Sim, o sinal de Vakir. A inquisidora Vakir se sacrificou e ligou seu espírito a Kadex no ritual de Spurbur. O Hector agora está rastreando psicamente o que resta do espírito dela no retorno ao Jardim de Nergo. Nós seguiremos esse sinal até as profundezas do inferno para encontrar Caldor Draigo e, se possível, destruir as raízes da proliferação. Eita porra. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Eita, peraí, agora que quebrou tudo mesmo? Eita, peraí, agora quebrou tudo mesmo? Não importa, nossa jornada está no fim. Data não é suficiente. Temos chegado no jardim? Não, mas estamos encontrados pelo seu guardaíaco. O que você vê? Estamos pegados para o órbito de um domínio transiente. O que radia com a energia do Prime Seed. Credibilidade, Dubias. Não há sentido dentro dos mundos do Caos. Dois Reapers de Blum permaneceram livre de nossa busca. Por que risco um contra nós agora? O Cadex deve ter chegado ao seu mestre e dado uma alerta. Eles nos demoram para procurar mais valentia. Trago. Comandante, é hora de nos provarmos de nosso nome. Destruí-lo para podermos entrar no Jardim de Nurgle e encontrar Draigo. Ai meu Deus, velho. Eu sabia que esses dois caras não iam ser jogados fora. Análise. Nós enfrentamos o Reapers de Tentauris. Um grande caos de caos. Possessando os poderosos de raiva e mutação. Temos que encontrar algum jeito para counter a sua cura imprensiva. Não tem suporte, eu acho ainda. Eu acho que a galera não voltou, né? Nove dias. Que merda, hein? Esse é o melhor time que eu tenho, cara. Mas assim, se esse não é o último boss. Mandar o meu melhor time é meio complicado, né? Acho que ao invés disso eu vou mandar o... Ao invés de mandar o Steve Magal nesse que está level 7. Vou mandar o Burks que é outro interceptador. A gente vai pegar essas espadas aqui, né? Tem que contar o arma que está com 30% de crítico equipado, digamos, já. E a outra dá menos dano. É bom que tem esse negócio aqui que quando você acerta um crítico Por isso que eu não preciso deixar de ganhar um PA, mas... Parece que dá mais dano. É isso. A armadura. A coragem do campeão não dá armadura. A coragem do campeão não dá armadura. Mas eu achei as sementes aqui, né? A coragem do campeão não dá armadura. Mas é bom você ficar com a que dá ponha de determinação. Mas é bom você ficar com a que dá fome de determinação. Ok, serve o Cranstrator, não vou levar o de cura, não precisa extrair mais nada, essa é a altura do jogo. Aí aqui, ao invés de levar os dois, é pior que eu não sei que tipo de bicho que ele é. Tentaros, parte da proia do caos superior, incomensurável de crescimento e mutação. Eu só queria uma apotecária para levar, é brincadeira. Enfurecido... Cara, não sei quem levar, porque eu acho que não vai dar para mandar os dois missões seguidas. É, eu vou levar todos os cranhos de cura, todo mundo está com cranho de cura. Acho que até que ao invés de mandar o Heorin, que está level mais alto, eu vou levar um... Esse procurador que está mais abaixo, velho. Vamos levar o Ift, que está level 4, né. Aí deixa o Heorin para a última missão, né. Que se for a última. Que está foda. O nome do boss... Espera aí, deixa eu trocar esse negócio. É... servo crânio, cura... Essa granada lucidante a gente viu que não presta, então esquece isso. Inclusive tem uma armadura lá que eu tinha visto que aumentava a sua... Acho que é... Não é essa de energética, né. É da outra. Que aumentava a munição de granada. É... Exterminador. Mas está de boa. O boss é o Tentaros. Não, é Cepha Tentaros. Não fala o nome dele. Aqui. Munificus o Perpétuo. É, mas se você for pesquisar como é que é o cara, não fala não, velho. Ah, aí não tem graça. Se eu for perder, a gente perdeu, cara. Com paciência. Faz parte do jogo. De justo e cara, tem um reverso a mandar no lugar do Torres. Acho que seria uma boa. Eu vou levar dois e três vezes o ex-purgador, velho. Mas como é que é esse boss, cara? Acho que vou levar dois e o ex-purgador. 5% é mais de crítico, é uma melhorzinha mesmo Ele tá falando que ele vai ter muita coisa generativa O Matheus ele é Justicar, pode ser o Matheus Justicar Tá falando ali na descrição da lunete que ele tem muita capacidade generativa Crescimento e mutação, então provavelmente tem que levar alguém que tem que expurgar, mas eu não lembro de cabeça quem tem que expurgar Acho que o purificador tem É, expurgar 25% A chama purificadora É um dos possíveis que expurga Sei lá É que vai ser muito difícil acertar os ataques com o purificador Deixa eu ver esse aqui do Matheus Isso tem a mão de martelo Estou Certo aqui, aparece Tudo bem? Uma chata Ah Aperte Aperte Eu não tenho Nave Em Eu deixo Se Temos Não Se Esse Marteiro é mais forte 3 pontos de armador, acho que seria interessante pro boss Tá melhorado ao máximo Se bem que isso aqui não vai dar pra melhorar É pra perder o máximo não, não é melhor Mas peraí, você não tá usando essa, quem tá usando essa? Vou te pegar Ahn, mais 2 de dano crit, quem se prende de crit pra ataque se for pra corpo? Pode ser, porque aí você ajuda o outro aqui Aí por último Não precisa de 2 justicar Será que o paladino é uma boa, mano? Porque o paladino em teoreira ele tanca bem, né? Ele já tem 3 de armadura padrão É falo que não tem como você saber se o boss é igual o primeiro que fica invocando um monte de bicho Ou ser igual os outros que é só o bicho, né? Que aí é mais fácil Abre o paladino Parece que ferra bastante pra você planejar Abre o paladino Abre o paladino Abre o paladino Abre o paladino Só trocou de lugar aqui, acho que vou levar dois purgadores mesmo, é o jeito. 1 de armadura com certeza, 4 de pv máximo, espada de equipamento passivo extra. 4 de armadura energética ficou bem melhor do que a agumente exterminador, você só usa energética, então leva essa, 12 de vida, é muito melhor. Aí você leva, essa da, de pv máximo, espada de pv precisa de bastante pv, porque ele vai ficar teleportando e batendo. Calma Felipe, eu não tenho uma missão ainda. Ok. Já tá esse aqui certo, equipamento, crítico até corpo a corpo, não vai me ajudar em nada, pv máximo também não, mais pontos de vida, é interessante. Torrão, assim, sobre querer dica, não é que eu não quero, mas adorarei receber dica, mas parece que tem que cair o jogo, não é melhor não, deixa quieto. Se for pra perder, perder, eu já nem tava contando que eu ia zerar esse jogo, né. Não se preocupa, cara. Aí a gente descobre juntos. Acho que é isso aí, velho. Nossa, tá com muita vida aqui, velho. É muita vida pra alguém que tá lá a longa distância. Mas eu realmente preciso despedir aqui, velho. Talvez compense pro Matheus ficar com ela, velho. Melhor. Aí a gente pode colocar assim que aumenta mais 10% crítico corpo a corpo. Aí com a espada é 35 de crítico, mais 15 do livro é 50, com o pergaminho é 60. Talvez que a gente bater. Aí é só aqui colocar outra armadura pro rapaz. Aqui quem tá usando isso? Aí o H1 está na missão, e o Sh1 está. É isso, meus amiguinhos. Só falta que colocar o equipamento. Pode colocar PPD Que aparentemente a gente tinha mais de um que esse Né Aparentemente sim É, aqui eu tô com o pergaminho Ai ai velho Tô com barulho de cura Aqui não tem cura Uma cura e outra cura Vamos lá velho, já demorei demais Se eles fazerem a gente tem que brigar com os dois boss aí ferrou Essa criatura Ela é munificosa? Confirma Designation Chaos Spawn Isso não é um Chaos Spawn que eu nunca encontrei Análise Não há sistemas de defesa aparentemente É possível que esse reaper Nesse jeito ainda é nascido Brasileiros Seja com o que você se aproxima De fato ele tem nenhuma armadura Pode se mover para até 15 distâncias Repulsão Nenhuma mutação aleatória adicional Imunidade a cego, louco, dominado Enfurecido, desesperado, empesteado Repulsão, banheira e expurgar Acertar criticamente o corpo de muníficos gera um perigo Em uma área de três evocando o cri da proliferação aleatoriamente Aí é complicado Depois de atacado o muníficos cura automaticamente 100% do PV Se tiver acertado criticamente o munífico solta uma distância de até 15 Causar uma explosão de 2 de área Ativa jato de Billy Quando essa unidade é atingida por ataque corpo a favor Ela tem 25% de chance de cancelar automaticamente Mas se mover para perto da cauda de muníficos inimigos tem 100% de chance de atingir automaticamente a função Vamos chegar na cauda então, ok Só tem jeito de descobrir a força do bichinho, né E nos bater nele até amanhã Boa tarde Boa tarde Boa tarde! Boa tarde! O que a gente pode desativar aí já? Não pode tocar com sua garra enferma... Não pode usar o jato de Billy, acho que o jato de Billy é o mais preocupante... Por enquanto... O jato de Billy é insuficiente... O espírito exige uma regeneração instantânea... É isso, irmãos! Atenção! O limbo se transformou em essência pura... Bras, se preocupe por essas flores que aparecem! Atenção! Vamos lá! O que é sua vontade? O que é sua vontade? Os objetivos estão tranquilos! Não foi crítico! O que é sua vontade? 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 A última vez que você der crítica ele pula! Eu quero dar crítica, mas para executar ele depois... O que é sua vontade? Esse inimigo vai acertar a gente, né... Quanto de vidros você tem? Cinco On my way Vamo lá Vai escurar inteiro agora Mas a parte do problema que a gente cortar não volta, tá bom Eu vou mandar o Matheus matar aquela planta lá atrás. Ah, eu falei que não ia ser lá atrás, a desgraça. Não recuperou esse túnel né, recuperou um pouco. Isso vai dar asserts aqui. Eu sou o seu will. Brasileira, prepara suas pedras e ataque. Me enlouque. Descobre! Na noite! O tanto de coisa que eu fiz aqui de plantinha não está escrito Sério que vocês não morrem? Sim, comandante. Volta, fã. A banana cai para os knights do Titan. Acho que o ideal é a gente sair dali agora e tentar arrastar para um lugar que não tenha muitas dessas plantas Porque senão a gente vai começar a tomar muito tiro delas Tem 3 plantas ali no meio Tem 3 plantas ali no meio Que dano foi esse cara? 3 ataques de turno Maravilha Seu permissão Sim, senhor Aqui Só para garantir que ele vai pular para longe de qualquer jeito né Ou a gente pode descer em cheio de bala Tem que cortar uma parte importante porque só ficar dando crítico por dar crítico não está ajudando muito não, ele está dando muito ataque ainda O que é que você tem aí? Minha raça está restaurada, irmão Descobre-me 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 Isso A gente pode descer em que você tem uma pessoa que não tem mais de um lado Eiffel 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 que ele tem aí ia ser muito bom projeto de aguilhão é esse aqui né esse aqui tá dando muito dano isso aqui quanto mais não sei se ajuda a ficar desativando o ataque dele sinceramente mas esse aqui dá muito dano esse aqui eu vi então vou cortar esse negócio fora e aí 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 Tchau, tchau. Só tem uma desgraçada de planta me acertando aí. Caraca, quantos vezes você soltou disso, mano? Vamos lá, perdão de novo. Destrói! Desgraçada de amunição, desgraçada. Agora eu vou começar a reduzir a vida máxima. Como você manda. Não está precisando de teleportar não, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, Malcus. Tchau, tchau. 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 Suave, isso ai não machuca não, né? O dolor está dentro de mim O que é a sua vontade? Me enlouque! Fio agora! Fio agora! Fio no target! Fio agora! 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 O não morrer foi um epíteto inúmero. Bem feito, comandante. Tem uma hora que ele parou de pular, ele só começou a apanhar, então. Segue o jogo, vamos lá. Segue a viagem. Recalculando rota. É que o robô regenerava armadura, né? Não regenerava vida. É mais difícil. Olha o cara aí. Ouça-me. Ouça-me. Grandmaster, ouça-me! Brother, eu ouço você. Supremo, Grandmaster. Nós estamos perto. Eu vejo seu espírito dentro da árvore. A hora deve ser escuro se você conspire para me chegar aqui. Desculpe-nos, meu senhor. O custo foi ótimo. Você está passando em uma caixa. Um grande espécie de Nurgel aproxima sua posição. Hum... Essa mazinha confusa meus sentidos. O poder do Blooms aqui é muito grande. Mas eu não posso acertá-me. O sangue desses rúditos é o planejado. Minha vida curta é um pequeno preço para pagar contra acabar com essa malha afflição. Então, nós lutaremos por você, Grandmaster. Um grande sacrifício não deve ser unhecedido. Muito bem. Eu vou tomar oito voluntários, Hector. Por favor. Um grande sacrifício. Um grande sacrifício. Até que nós conseguimos acabar os nascos. São poucos. Todos os meus irmãos são um agente para se usar. Um grande parêidão contra a T съem darte. Eu não posso agir o Imperium dos seus mais valiosos. Para as eras amigas que ainda estão na frente. A sua vontade será feita. Nós somos a camada. A sua vontade será feita.